que os melhores cursos da área de segurança privada você faz no nosso instituto tudo online tá os melhores cursos para você fazer ó aqui ó tem um QR Code se você apontar a câmera para esse QR Code aí você vai ser direcionado lá para os nossos cursos mas na descrição aqui também tem o link dos nossos cursos e na descrição também eu coloquei duas promoções para você nós temos a promoção do curso supervisor operacional administrativo tem também o curso táticas e técnicas bancárias que no nosso site sem desconto nenhum é vendido por 297 hoje você vai receber 200 reais desconto vai levar o curso táticas e técnicas bancárias por apenas 97 isso mesmo de 297 por apenas 97 isso é para incentivar você que participa aqui não seja só alguém que assiste mas venha ser meu aluno também participar dos nossos cursos são todos online com certificado você tem um portal do aluno lindo que você pode assistir as aulas a hora que for melhor para você não tem horário fixo você que escolhe o seu horário beleza então invista em você invista em cursos na área de segurança privada vamos ver a notícia de hoje bem trouxe aqui uma notícia para vocês como eu disse né vigilantes são alvos de tentativa de homicídio no centro de Bragança vigilantes que trabalhavam na proteção do patrimônio social e comercial em Bragança no nordeste do estado do Pará foram alvos do ataque por dois criminosos vamos ver o vídeo olha pessoal são dois vigilantes que trabalham na rua tá você vê que eles estão aqui ó um descosta para rua né eles estão fumando um cigarrinho que eu já vi o vídeo eu vi que saia uma fumacinha e eles são tranquilos né parar ali para relaxar um pouquinho trocar uma ideia fumar um cigarro cigarrinho a moto passou a moto dois cara tirar deles ó e ele já tiraram e atirou o que tava de frente conseguiu atirar né mas o outro que tava descosta só fez abaixar nunca dê as costas para o inimigo né isso é de praxe né vou ver mais uma vez nunca dê as costas para o inimigo guerreira descosta descosta aqui para o inimigo cara descosta para o inimigo não dá para ficar meu irmão aparentemente não pegou em ninguém né não pegou em ninguém toma ali só quem reagiu que tava de frente um saiu correndo outro voltou para pegar alguma coisa caiu e vai pegar a moto o que que a gente pode comentar nesse vídeo aqui cara qual o primeiro erro que você vê aqui o primeiro erro que eu vi aqui é vigilante trabalhando na rua vigilante armado na rua talvez não sejam vigilantes né talvez sejam policiais que estão fazendo ali uma segurança a gente sabe que algumas regiões é aquela região lá não liga muito para lei coloca vigilante para trabalhar armado mesmo na rua faz aquela segurança clandestina ninguém se mete né eu falo isso que eu fazia escolta e cara tinha na época fazer escolta muitos anos isso né a última escolta que eu fiz foi em 2010 por aí depois disso eu fui trabalhar internamente no na própria escolta armada e não viajei mais mas tinha uma região que eu ficava de cara rapaz os caras andando de moto sem capacete perto da polícia não dá nada tem lugar cara que parece que não é Brasil né parece que não tem as mesmas leis né então por isso que eu não fico impressionado se eu ver uma segurança assim vigilante trabalhando uma arma né cara você vê que o cara ó o vigilante levanta e atira por mais que não tá com roupa de vigilante né cara aqui ó tá com a roupa que as roupas operacionais que o pessoal trabalha na rua gosta de usar né para fazer o serviço na rua mas não é vigilante trabalhando armado mesmo não tem aquele uniforme não tem não é um vigilante de segurança segurança privada de uma empresa de segurança o uniforme tá né você vê que é uma roupa preta igual segurança gosta de usar né o nosso amigo aqui falou que o que chama atenção é balaclava né isso chama atenção o pessoal trabalha à noite né e quer esconder o rosto não é muito estranho cara realmente vigilantes não são porque vigilante não trabalha na rua né vigilante tem que ter um uniforme né né apresentado para polícia federal ali o uniforme do vigilante tudo certinho mas são segurança de rua mas armado agora o que chama atenção é a troca de tiro né o vigilante está armado e o nosso amigo aí descosta aí para rua aí tranquilo batendo papo quanto mais quando vem moto com dois em cima mano moto com dois em cima não dá para ficar descosta não já virava de frente e apontava a arma a moto veio aparentemente da impressão que ela diminui a velocidade e se você concorda comigo só pega um pedacinho né mas certamente dá a impressão que aquela diminui a velocidade para o cara tirar se o cara você vê que ele olha o que está descosta ele olha deixa eu botar aqui ó ó ó estão conversando ele olhou olhou na direção da moto mas não tomou uma atitude de mostrar que ele está em queapê ficou facilitou para eles então guerreiro na frente do perigo na dúvida já vira com a arma na mão porque se ele puxar ele vai tomar primeiro a ação é muito mais mais rápida do que a reação tá a ação é muito mais rápido então se você virou e apontou ele não vai tirar porque se ele puxar você tem a ação muito mais rápido que a reação dele então no momento que você tiver né correndo risco como esse guerreiro aqui tá correndo cara não espere ele ele agir haja você primeiro porque a ação é mais rápida do que a reação já viu aquela aqueles memes em que tá circulando na internet aí que é legal para caramba que o cara fica ele bate na perna e bate no outro cara tenta bater nele não consegue porque a ação comprovadamente ele é mais rápido do que a reação então se ele nesse momento aqui que ele percebeu ó agora ele vai perceber ó exato momento que ele percebe agora soltou a fumação assim ó os cara vieram se ele tivesse virado de frente a puxada a arma cara se o cara é do bem ele vai passar direto com medo trancando se é do mal ele não vai puxar a arma para tirar de você ou se puxar você vai tirar primeiro que do que ele se ele mostrar a arma entendeu mostrou a arma para você já já tomou porque você já tava esperto nunca faça isso que esse guerreiro fez aqui ó ficar descosta para onde tem a circulação de pessoas e principalmente se vê uma moto com dois em cima mano aqui na região que eu moro moto com dois em cima ninguém quer saber não moto com dois em cima guerreiro ó perna para quem a gente quer ninguém fica olhando não para ver que tá tudo tranquilo não moto com dois em cima quanto mais imagino que deve ter sido tarde da noite aqui né que os guerreiros já estão já tá sentado aqui ó fumando cigarro então possivelmente já é alta madrugada né e possivelmente estão sofrendo aqui uma represária de algo que eles combateram durante a noite aí trabalho na rua é muito perigoso tá e esses guerreiros aqui não tem garantia nenhuma por serem clandestinos eles não têm garantia nenhuma de uma empresa para poder agir em favor deles juridicamente em favor deles se precisar de de um apoio um cuidados médicos se um se um desses aqui toma tiro e precisa de cuidados médicos com apoio qual garantia que eles têm que eles vão ser cuidados né por um um acidente de trabalho desse aí ó se é que você pode dizer que isso é um acidente de trabalho né mas o vigilante ele tem seguro de vida ele tem plano de saúde né ele tem o direito da empresa cuidar dele se acontecer algo parecido com ele ele precisar de cuidados médicos então trabalhar na rua é muito perigoso e você ainda corre risco de perder o seu certificado e nunca mais trabalhar de vigilante já falei isso em outros vídeos mas agora eu quero saber a sua opinião e eu nosso amigo aqui ó security office Brasil estava em qrx descosta para a rua é complicado mesmo observação que eu fiz realmente não dá né guerreiro descosta para a rua descosta para o inimigo aí tá pedindo molhar a palavra pessoal falar em molhar a palavra você pagaria uma latinha de coca-cola para mim pois bem a gente abriu inscrições para você ser membro do nosso canal que maravilha você entrar como membro do nosso canal como fosse um clube você é sócio do nosso canal aqui por apenas 499 é mais barato do que uma latinha de coca-cola que hoje qualquer lugar você vai comprar custa 10 reais 499 você vai ser membro quando você fizer perguntas aqui no nosso chat você vai aparecer como membro você vai ter prioridade nas perguntas aqui ó vou te dar um exemplo aqui ó é porque eu tô no outro chat aqui mas eu tenho aqui o raimundo nonato ele é membro vou colocar na tela aqui ó raimundo nonato ele é membro aqui do nosso canal obrigado raimundo pela sua participação aí ó nosso membro aí então vale muito a pena você ser membro do nosso canal você vai ter ó tá vendo aqui que ele tem um algo diferente aqui é porque eu tô clicando aqui eu tô com outro aplicativo é e tá aparecendo para você aqui ó mas tem um íconezinho diferente para quando você é membro e se identifica você como mesmo você tem prioridades nas perguntas você tem figurinhas diferentes para quem é membro você tem descontos especiais para quem é membro e logo 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 nós teremos conteúdos exclusivos para quem é membro então como a gente tá conversando agora não tem um número grande de membros também criar um conteúdo exclusivo para os membros mas logo logo a gente vai ter um conteúdo grande mesmo conto com você que você venha ser membro aqui apenas 499 é muito barato e você vai ajudar o nosso canal você vai ser membro cara poder falar eu sou membro do canal vigilante que ap quando alguém fazer viu o vídeo do vigilante que ap eu vi sou membro apenas 499 é uma metade de uma coca-cola que você vai pagar para mim aí é para você ser membro vem participar que vale muito a pena obrigado aí raimundão security office ele chegou a levar a mão para a cintura mas eles vieram os tiros e ele não se jogou no chão é a ação e a reação né já tava tarde para ele o que ele fez ali foi foi rápido né vamos colocar de novo aqui a reação dele foi no susto engraçado que ele olha ainda né cara nessa olhada dele já ter virado de frente para ele falar teta não ou mandar eles deitarem né mas poderia ser só pessoas passando ali no momento lá se jogou no chão sorte que o amigo dele reagiu preste atenção nessa informação importantíssima se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes se apresentando com uma melhor opção eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais entrando aqui na descrição desse vídeo você tem várias promoções exclusivas e books e treinamentos gratuitos mas hoje entrando nesse link você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos é isso mesmo são três cursos três certificados com isso a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor inspetor chefe de equipe vigilante líder e muito mais o seu currículo ficará imbatível então entre no link está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe